Seja muito bem-vindo ao canal Thiago Tutoriais e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como compartilhar perfil do Instagram você vai poder compartilhar no WhatsApp, no Telegram e onde você quiser o primeiro passo, de forma bem simples, eu já vou mostrar para você de cara como que faz no WhatsApp você clica no WhatsApp, aqui eu tenho que desbloquear o meu, se você quiser saber como que insere bloqueio vou deixar para você um link aí na descrição desse vídeo no caso você vai aqui num grupo, por exemplo, e aí você pode vir aqui e escrever, por exemplo www.instagram.com.br aí você coloca, eu escrevi Instagram, vamos ajustar, tem que ser Instagram certo instagram.com.br, por exemplo, aí você coloca aqui o seu nome de usuário Guia do Celular o meu é com um pontinho no lugar do B aqui ok, esse aqui é o link, por exemplo, se você der o ok aqui se você clicar aqui em cima você vai ser direcionado lá para o seu perfil eu vou te mostrar aqui, isso aqui se você quiser compartilhar com a pessoa de forma rápida é só escrever aqui, Instagram.com.br e o seu nome de usuário tá, por exemplo, ó, dá um exemplo prático que eu acabei de fazer assim, vamos ver se vai dar certo só não lembro se era com dois t's por exemplo, cair no nome de alguém, na conta de alguém, eu queria ir em outro perfil na verdade mas não sei se você entendeu a lógica se você digitar o caminho, né se você digita o caminho completo, você consegue chegar lá tem outro jeito? tem outro jeito se isso aqui não foi simples para você, tudo bem tá, se para você digitar Instagram.com.br o seu usuário não for simples ou você não sabe qual que é o usuário você pode fazer assim, ó você vai acessar o Instagram, né se você não souber onde está, você pode clicar, segurar e arrastar de baixo para cima e em todos os aplicativos o meu está em ordem alfabética, né você vai procurar aqui pelo Instagram, por exemplo, né se você quiser colocar em ordem alfabética vou deixar um link para você na descrição de como instalar PocoLoucher que vai deixar em ordem alfabética para você bom, aqui ó, você vai precisar de clicar aqui na fotinha do seu perfil, na barrinha tá, bem do lado direito inferior você fez isso, você vai ter o nome de usuário aqui então, seria Instagram.com.br esse nome aqui do jeitinho que está aqui, ó tá, ou então você pode clicar no menu 3 tracinhos e aqui em código QR e aí você vai vir aqui nesse símbolo aqui em cima no topo do lado direito superior e aí aqui você pode mandar para o WhatsApp se você quiser o meu está pedindo essa senha, né mas você pode mandar no WhatsApp bastando que você clique no grupo e aí você clica em enviar ou grupo ou contato, tá e aí aqui você também clica em enviar tá, como você pode ver vem um pouco mais bonito assim vem com uma foto e tal, né e aí se você quiser pode usar dessa forma clicando você vai ser direcionado para o mesmo lugar como você pode ver então, esse aqui é o perfil se eu der um passinho novamente e ir no mesmo lugar aqui, ó eu posso também código QR posso também clicar aqui em compartilhar e compartilhar com o Telegram com o Drive com o chat aqui do Instagram através do e-mail ou através de qualquer outro aplicativo que você quiser que você tiver aqui disponível tá, que for de compartilhamento de alguma coisa, de texto, né então, é basicamente isso se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações se ficou alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Tiago te vejo no próximo vídeo